Música Você deveria ser Música Você deu Você tem medo Só pensa agora em voltar Fala mais na porta e no ar e no salmata Tudo que você quis fazer Sem medo Música Não se lembra mais de mim Você não quis deixar que eu falasse muito Tudo que você quis fazer Mas não importa Não faz mal Você ainda pensa que eu falo que nada Tudo que você podia ser Fala mais na porta e no salmata Fala mais na porta e no salmata Música 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 Música